Artur Guiá, 32 anos, ator e cantor. Morava na cobertura de Maíra Cardi, em frente à praia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O apartamento era um duplex de mil metros quadrados. Após o nascimento de sua filha Sofia, resolveram se mudar, pois não achavam o apartamento seguro para uma criança. Tem escada, é perigoso e ainda mais agora que Sofia está começando a andar, isso em 2019. Entre idas e vindas, Maíra Cardi se mudou para sua nova mansão. A casa fica localizada em Campinas, no interior de São Paulo, e tem cerca de 10 mil metros quadrados. A casa foi toda adaptada para ela e Sofia, para uma pessoa solteira. Após a finalização da obra estar pronta e decorada do seu jeito, Maíra e Artur anunciaram que estavam juntos novamente. O ator foi para a mansão da influenciadora, para a qual se mudou com a filha do casal. Ela garante que não vai alterar a casa, já que tinha acabado de reformar. Eu e Artur resolvemos juntar as tralhas, só que nessa casa só tinha eu, meu mundo rosa, minha piscina rosa, meu futon rosa, meu tapete rosa. E aí, meu filho, esse milagre, resolvemos voltar. E como é que faz? Vai morar em outra casa? Jamais. Afirma ela. Sobre a sua participação no BBB22, Artur afirma, estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo, encaro como uma grande oportunidade para poder me reconectar comigo mesmo. Acho que me perdi ao longo do caminho, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Me perdi como artista, como ser humano, errei muito e consegui chegar nessa percepção, ter esse senso crítico de que o que eu era não fazia parte do que eu gostaria de ser e resolvi que não queria ser daquela forma. E aí, gente, o que vocês acharam de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.